Música O prefeito Eduardo Paes recebeu na manhã desta terça-feira membros da Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional no Pavilhão Olímpico da cidade. O local vai abrigar as sedes do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e a sede da Empresa Olímpica Municipal. Além do pavilhão, os representantes do COE também visitaram o Estádio do Maracanã e as obras do Porto Maravilha. Acho que o padrão de acompanhamento do COE é muito interessante, muito profissional. A maneira como eles conduzem as coisas é muito interessante. Então, a gente está muito satisfeito.